O líder do grupo mercenário Wagner, Yejne Prigusin, morreu em um acidente de avião na quarta-feira, 23 de agosto, na região russa de Tver. O jato executivo da Embraer, que transportava Prigusin e outras nove pessoas, caiu logo após a decolagem do aeroporto internacional Sheremetyevo, em Moscou. A causa do acidente ainda não foi divulgada, mas a Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia, Rosavetsia, abriu uma investigação. Prigusin, de 62 anos, era um empresário russo. Na década de 1990, Prigusin abriu uma rede de restaurantes e lanchonetes, que o aproximou de Putin. Ele foi responsável por fornecer alimentação para as forças armadas russas e também apoiou campanhas políticas do governo. Em 2014, Prigusin fundou o Grupo Wagner, uma empresa de segurança privada que atua em conflitos armados pelo mundo. O grupo foi acusado de cometer crimes de guerra na Ucrânia e na Síria. Prigusin também era apontado como responsável pela chamada Fábrica de Trollsen de São Petersburgo, uma operação de propaganda online que promoveu desinformação e ataques políticos em vários países. A morte de Prigusin é um golpe para o governo russo. Ele era um dos homens mais poderosos do país e sua atuação em conflitos pelo mundo era um dos principais instrumentos de influência da Rússia.